Eu gostaria de voltar da minha terra Ver de novo o recanto onde eu nasci Ver as campinas e os rios de pescaria Na minha infância foi um sonho para mim Lembro também da minha namoradinha Maria Zia talvez não mora mais ali Daria tudo pra voltar como era antes Lembro as colinhas e as lições que eu aprendi Onde andará? Maria Zia, minha linda flor Onde andará? Maria Zia, meu primeiro amor Em cada vida tem o seu próprio destino O meu destino foi morar longe dali Onde andará? A linda Maria Zia, talvez casada não se lembra mais de mim Mas porventura, por ela minha sina Meu lindo sonho se realizará o fim Seria mesmo tão belo Seria mesmo tão bela as nossas vidas Onde andará? Onde andará? Onde andará? A linda Maria Zia, minha linda age Só o fim com a morte Onde andará? Legenda Adriana Zanotto